Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho e te adorar até morrer Vem morena, vem, vem amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Vem morena, só você, só você quero beijar Eu tenho medo, só você, só você quer beijar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, é noite de luar